Meus queridos, com a assistência e a presença dos bons Espíritos e em nome de Deus, nós damos por iniciada a nossa reunião de hoje, do dia 23 de dezembro de 2012, passando a palavra a nossa irmã Cristina Ferro. Muito boa noite, sejam bem-vindos para mais esse momento que a gente tem para refletir, para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, que é uma doutrina que se a gente souber compreender, aprender, ter o conhecimento intelectual é muito importante, mas se tocar o nosso coração, ela é uma mola propulsora no nosso processo evolutivo. E eu desejo que nesse momento a gente possa se colocar realmente em harmonia e em paz, para que a gente possa estar aberto para ouvir essas maravilhas, como diz a Valéria, que tem a doutrina, e que possamos fazer bom uso disso, não seja só um conhecimento, seja uma letra morta, mas seja uma palavra viva que ajude a gente a se transformar. Nós, nesse mundo que a gente está vivendo, nesse tempo, nessa oportunidade dessa encarnação, eu ouço muito as pessoas, a gente vê muitas pessoas, valorizando o lado negativo das coisas, negativismo, achando, carregando muito nas costas, quando não existe necessidade disso. Esse nosso irmão, que aparece no vídeo, está nessa encarnação enfrentando uma prova de que ele não enxerga, ele não tem essa visão. E ele, ao escrever, né, eu sou cego, ele, lógico que ele precisava de ajuda, mas é um enfoque negativo da coisa, né, você quer talvez inspirar a piedade, isso eu já estou supondo, né, mas quando a moça muda, ela ajuda com que os outros o olhem com outros olhos, e não esse olhar, um olhar que não é, na verdade, caridoso, né, mas que, de indiferença. Quantos indiferentes, né, quantas pessoas que não existem pra gente, que a gente passa na rua, que você não cumprimenta, que você quase passa por cima, que a gente não nota, porque a gente está preocupado com outras coisas, né, tem até estudos sobre isso, né, são porteiros, vendedores ambulantes, pessoas que às vezes você passa todo dia, está na esquina da sua casa, e você não dá um bom dia, você não olha, aquela pessoa não existe. Então, por uma simples mudança na forma de dizer, como as pessoas olharam pra esse ser humano, numa situação de dificuldade, não é porque a pessoa tem uma prova difícil, ele está pagando alguma coisa, ele se lasca pra lá, ele se dane pra lá, eu vou continuar o meu dia, que eu estou muitíssimo ocupado, mas não, se você olha pra esse ser como um ser humano, você muda a perspectiva das coisas, né, e é isso que eu penso que a gente precisa, mudar o foco daquele olhar, da visão que a gente está tendo da vida e das coisas. Quando chega no final do ano, que vai se encerrando esse ciclo, que a gente sabe que é uma contagem dos homens, né, na verdade, é, isso aí é uma, a gente precisa ainda disso nesse estágio evolutivo, precisa ter um calendário, precisa se guiar, em parte está se guiando pela natureza, mas, é, e a gente fala, ah, mas amanhã, dia 24, 25, dia 31, dia 1º, é tudo a mesma coisa. São formas de ver, talvez nesse momento, no estágio que a gente se encontre, a gente necessite ainda dessas datas, e desse, desse momento em que a gente para um pouco, na roda viva da vida, pra que a gente pense um pouco, avalie, se avalie um pouco. E hoje eu trouxe algumas coisas pra gente pensar, pra que a gente possa se avaliar de uma forma, talvez, diferente, de uma forma, né, que mude a nossa visão, porque tudo que a gente pensa, meus irmãos, vem, todas as crenças, vêm da experiência que a gente tem na vida, com os sentidos, do que a gente experimenta da vida, com os sentidos, e das crenças, que a gente foi programado. E vocês podem perguntar, como assim eu fui programado? Foi, a gente foi, foi ensinado pra gente, que a vida é assim, que é de uma forma, que é de outra, e a gente passa a acreditar, e agir automaticamente, dentro dessas crenças. A gente aprende as coisas de acordo com os pais, que a gente tem, com a família onde a gente veio, da época em que a gente está vivendo, da sociedade em que a gente está vivendo, tem uma série de circunstâncias, né, culturais, familiares, de relação, que fazem a gente ter uma visão de mundo. Agora, se a gente para, e começa a pensar, que essa não é uma verdade absoluta, que se eu aprendi isso, pode não ser verdade. A verdade absoluta, está onde? E a gente pode começar, a se olhar, que é isso que a doutrina espírita, é o cerne, né, da doutrina espírita, é a gente se transformar interiormente. Se a gente tem essas crenças todas, de uma encarnação, de uma família, de um local, imaginem vocês, de todas as oportunidades de encarnação, que a gente teve, quantas coisas a gente traz, que a gente acreditou que são verdades. Mas esse fato da gente acreditar, não significa, que elas realmente sejam verdadeiras. E a gente precisa passar a analisar, e a ver, sabe, como se a gente desfizesse a mala, do que está dentro da gente, botasse tudo no chão espalhado, e aí eu olhasse, falava assim, não, isso me serve, isso hoje, né, nessa vida, nesse momento, me serve, é meu, eu me identifico com isso. Mas muita coisa, não é minha, foi aprendida de outro. E como é que eu posso fazer, para julgar isso, se é meu, ou se não é meu? A consciência de Deus está dentro de nós. Os Espíritos nos ensinam isso. A nossa essência é divina. Então, é uma conversa que a gente tem que ter, para ver se isso está próximo ou não da nossa essência. Isso está próximo da consciência de Deus, que está colocada dentro de mim, ou não. E a gente poder fazer essa separação. tinha um mestre, que um discípulo, um rapaz, foi procurar um mestre zen. E em busca de sabedoria, de conhecimento, ele queria, porque ele queria viver, e ele estava ansioso, eu quero fazer o melhor. Eu estou, se nós fossem um Espírito, eu estou nessa encarnação, eu quero evoluir, eu quero acelerar o meu processo evolutivo, como é que eu faço? E ele estava muito ansioso. Então o mestre o convidou para a sala de chá, e falou, você está muito nervoso, vamos conversar um pouco, e começou a encher, encheu a sua xícara de chá, e depois começou a encher a desse discípulo. E continuou enchendo. E aquilo, o chá foi entornando, 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 e o rapaz ficou mais nervoso ainda, e falou assim, mas mestre, já está cheio, você está enchendo, por que isso? E o mestre responde a ele, essa é a sua situação, meu irmão. Você está cheio, seu interior está cheio. Como você pode olhar e deixar que todo esse conhecimento, essa sabedoria que você espera, chegue para você, se você não esvaziar o que está aí dentro? E a gente, para fazer uma reforma, e para poder fazer realmente se sentir melhor, para a gente poder ter a paz que a gente almeja, a paz que nos é possível nessa encarnação que a gente está vivendo, a gente precisa fazer um esforço nessa direção, de conhecer a nós mesmos, conhecer de verdade, e fazer isso, esvaziar a nossa taça, olhar realmente o que é nosso ou não, para a gente poder encher e que o novo venha. O universo é perfeito, ele está no movimento constante, incessante, só que a gente perde muitas coisas, perde entre aspas, porque a gente não se prepara para ver, para receber. A gente se coloca numa posição muito cristalizada, muito fechada, muito de bem e de mal, julgamento, está certo, está errado, isso não presta, aquilo presta, de acordo com isso tudo que a gente aprendeu. O que a gente precisa é reaprender, aprender diferente, a poder fazer essa limpeza, que ela é uma limpeza, que ela vai ser efetiva. Ela não vai ser uma coisa que vou ficar me culpando, vai trazer para mim as inferioridades, os sentimentos negativos que eu tenho. Ai, porque eu sou assim mesmo, eu sou muito ciumento, eu sou rancoroso, eu sou raivoso, eu não consigo. A gente fala muito essas coisas para a gente. É difícil, nada é difícil, pode dar trabalho, pode ser trabalhoso. E a gente tem que estar disposto, a realizar esse trabalho que a gente tanto precisa. Porque a solução real, para tudo que a gente pensa, que a gente sofre, que a gente quer, não está do lado de fora, não está no mundo, não está no externo, está dentro da gente. tudo se resume, é como a gente vê as coisas. Como a gente escolhe, em cada momento da nossa vida, agir. E se a gente não tiver consciência de quando eu, simplesmente, tenho o ato de sorrir para alguém que eu não conheço, que a gente tem um impulso de ser generoso, ou de não ser generoso, de temer alguma coisa, esse pequeno ato está carregado de significados que a gente aprendeu nessa e em outra vida. Quanto mais consciente eu estiver do que está me mobilizando, do que está me motivando, mais apto eu vou estar a escolher. mais apto eu vou estar a realmente saber o que eu quero, e a fazer escolhas que me levem mais para perto, que me levem mais próximo da evolução, daquele caminho que eu devo percorrer. isso é uma opção nossa e é muito difícil para a gente assumir essa responsabilidade. Assumir a responsabilidade pelo nosso destino, assumir a responsabilidade e as rédeas da nossa vida é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Porque é mais fácil a gente delegar para o outro. É mais fácil a gente culpar a vida ou achar que a gente veio de outras encarnações que eu nem sei o que eu fiz, mas agora aqui eu estou pagando, eu não posso sair dessa situação. É muito mais fácil para a gente se sentir pena da gente mesmo e achar que vai ser assim mesmo. Esse é um planeta de provas e expiações, então vai ser assim. Eu vim aqui para sofrer mesmo. Eu vim aqui para conviver com toda essa corrupção, com toda... Nada tem jeito, né? O Brasil não tem jeito, as pessoas não têm jeito. Você já espera que os governantes não vão tomar decisões que sejam dignas. A gente não espera nada de ninguém. A gente não espera que o novo prefeito... Ah, vai ser a mesma porcaria, a gente só vai trocar a pessoa. Ou a gente se ilude que é o oposto disso. Vai ser tudo ótimo. Agora vai. A humanidade, o universo, não dá saltos. É um processo que a gente vai vivendo. Então, enquanto a gente estiver botando fora tudo aquilo que a gente quer, vai continuar distante, vai continuar fora do alcance das nossas mãos. Quando a gente começar a olhar para dentro da gente, se conhecer de verdade, e a gente vai começar a dar passos em outras direções. Vocês querem ver como é que eu estou falando? É uma coisa que acontece? Quando a gente, quando alguém pergunta para você assim, você é feliz? Aí, o que vem na cabeça da gente? Só, eu tenho uma família, eu tenho um emprego, eu tenho filhos lindos, eu tenho uma casa, eu tenho uma casa na praia, sei lá, a gente fica no ter. A gente se coloca vivendo no ter. Porque a gente coloca a nossa expectativa nas coisas que estão fora. A gente não pode ser feliz de estar em paz por coisas que estão fora. Porque quando, ainda mais dependendo de outras pessoas, circunstâncias que a gente não pode controlar. Então, você é feliz porque você tem um marido. e se esse marido foi embora? Acabou a sua felicidade? Acabou o seu mundo? Olha que ilusão, um castelo de ilusão que a gente constrói. A gente tem filhos, vive a vida dedicada aos filhos, a querer o melhor para eles, aquilo que a gente acredita que é o melhor, a querer tudo de bom para eles, sucesso, dinheiro, relacionamentos. está bem, um dia esses filhos não são nossos filhos, não é? Eles são filhos de Deus e nós somos apenas companheiros de jornada. Eles vão viver a vida deles. E o rombo que fica na nossa? Acho que muitos aqui já passaram por isso. Eles vão. E aí não fica nada na nossa frente, porque tudo que eu fiz na minha vida foi isso. então se ele tem um outro relacionamento, se ele está em um relacionamento, se ela está casada, a gente começa a se meter na vida lá, porque a gente não pode. Como que eu posso largar esse osso? É a única coisa que eu sei fazer, cuidar dos outros. Então eu tenho que arrumar alguém para cuidar. Então eu vou lá e me meto lá na vida do casal, me meto na vida dos netos, me meto na vida de todo mundo. Isso é mole para a gente se meter na vida dos outros. Agora, olhar para a nossa e ver o que que eu estou fazendo da oportunidade que Deus está me dando aqui hoje, nesse segundo que eu estou vivendo. Eu comigo. Por que que eu sou feliz? Ou não sou feliz? Essa é uma tarefa para a gente refletir nesse final de ano. É por que que eu sou? Primeiro lugar, meus irmãos, porque nós temos essa abençoada oportunidade quantos espíritos, como Zé Manel disse no início, já passaram por aqui, quantas humanidades e quantos espíritos encarnam, reencarnam e nós estamos aqui. Nós não estamos em outro lugar, nós estamos aqui vivendo nessa oportunidade, nessa escola abençoada. O que que a gente está fazendo, de fato, por essa, com essa oportunidade? é bom que a gente pense por que que eu sou feliz e que a gente não procure as coisas no lugar errado. Como aquela história da moça, de uma senhora que estava debaixo de um posto procurando uma chave, é uma história até conhecida. Estava procurando uma chave, alguém foi ajudar a senhora a procurar a chave, né? Essa senhora está procurando, ele procurou, procurou uma chave. Falou, mas a senhora tem certeza que a senhora perdeu aqui? Não, eu perdi lá na outra rua, mas lá não tem luz. Lá não tem luz, eu não conheço. Aqui, eu conheço, é mais agradável e é mais confortável. Ela vai achar a chave dela? Não. E a gente faz esse absurdo com as nossas vidas, porque a gente está procurando coisas onde a gente não vai encontrar. Esse prazer, essa satisfação, essa paz que a gente quer tanto, ela já existe dentro da gente. É só a gente cultivar, são sementes que estão lá nesse âmago da consciência de Deus. Vocês pensam que Deus, né, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que ele criou tudo isso na perfeição que é pra gente sofrer, pra gente se perder, pra gente se lamentar, pra gente não acreditar na gente. Nós temos todas as sementes e todas as ferramentas. Somos espíritos individualizados, né, como o Zé Manel também disse, que temos um livre-arbítrio. E é pelo erro e pelo acerto, e é por indo por um caminho que não é muito legal, aí dói, a gente volta e vai por outro, é que a gente aprende que a gente cresce. como a criança que precisa cair pra poder aprender a andar. Sai naquela carreira desenfreada e cai, depois ela percebe que ela tem que ir mais devagar. E nós somos assim. E houve um momento nas nossas vidas, nos nossos momentos reencarnatórios, que por algumas razões, que as razões maiores a gente pode até desconhecer, a gente aprendeu a ter medo. A gente aprendeu a ter culpa. a gente aprendeu a se perseguir e a não acreditar nesse potencial que a gente tem. Esse potencial é primordial que a gente acredite nele, porque ele nos viabiliza a chegar mais rápido aonde a gente tem que chegar. Mas precisa mudar o foco. Precisa ver que tem um lindo dia. Que nós estamos num planeta maravilhoso e que as coisas estão caminhando, porque elas fazem parte da lei de Deus. Elas são maravilhosas. A lei do progresso é uma lei de Deus. Querendo eu ou não, sendo criança pirracenta ou não, ou daquelas crianças emburradas que você fala um negócio, não, e não, nem ouve o que você está falando, né, não sai do lugar, independe da gente isso, uma hora a gente vai aprender. mas só depende da gente aprender mais rápido ou menos rápido. A lei da sociedade é uma lei de Deus. Nós fomos criados para viver em sociedade. Nós fomos criados para estarmos juntos, nos burilando. E é ótimo que a gente necessite um dos outros para ter um café, uma água, para ter roupa, a gente precisa. e aí a gente fala de uma outra lei que é a lei do trabalho. A gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir para que o nosso cérebro, para que a nossa vida ande, para que a gente aprenda a conviver com os outros, para que a gente tenha escalas hierárquicas, né, em momentos que a gente está por cima, o que a gente acha que está por cima, em posições de comando, e outras a gente vai estar sendo comandado, e tudo é aprendizado, não é castigo, mesmo, nós vamos trocar as palavras, como disse no vídeo. As palavras são importantes, é aprendizado, é oportunidade, é trabalho, é trabalhoso, não é difícil. Vamos trocar o nosso vocabulário e sentir que é isso, positivamente. Então, nessa lei de sociedade, ela é perfeita, a gente tem que viver junto mesmo, não adianta se isolar e ficar rezando 24 horas por dia que você não vai ser melhor por causa disso. Você vai ser melhor no dia que você tiver a vontade que você perceber por que você tem tanta raiva de algumas situações, porque nesse universo perfeito é interessante se eu, por exemplo, me irrito numa fila de banco, sei lá, porque a pessoa quer tomar a frente, ou na padaria também, aí você fica com aquela coisa de perseguição. Onde eu vou, tem gente querendo se dar bem, aí aquilo te dá uma raiva. Outro dia eu ouvi até falar de gente que está com raiva dos outros que estão em celular, andando na rua, porque não vê onde está andando e ainda te dá uma trombada, parece que a pessoa está mirando você para te dar uma trombada. Por que essas situações se repetem com a pessoa que se irrita com isso? Sabe como é que a gente deixa de se irritar? Se perguntando por que aquilo irrita a gente. Bate em que na gente? a gente também tem vontade de se dar bem? A gente, sei lá, por quê? Sabe, o porquê? Por que que isso me irrita? E outras situações que irritam outros não irritam a gente. Você tira de letra, tranquilo. Então, a gente vai aprendendo a se conhecer. Quando alguém, você fica irritado, geralmente, magoado com a pessoa, porque ela te fala determinadas coisas, você pode ver que aquilo bate em você em coisas que você aprendeu, em coisas que você se sente assim, porque seus pais te ensinaram assim, porque você não teve a devida atenção, né? Ninguém liga pra mim, ou... Ninguém me valoriza, ninguém dá valor às coisas que eu faço, faço tudo pelos outros. Acredito que vocês já escutaram isso. Eu faço tudo, tudo pelo meu filho, ele não me dá valor, ele ainda briga comigo. Por que você precisa ser tão valorizado pelo outro? Isso também é uma forma de botar do lado de fora da gente. A gente precisa tanto ser amado e amar, a gente precisa tanto ser aceito nessa sociedade, nessa vida em comum que a gente tem, que a gente se anula, porque a gente necessita e acha que é assim que a gente vai ser aceito. muitas pessoas não sabem dizer não. Por que não sabem dizer não? Com medo. Medo de quê? De não ser aceito. Ah, se eu digo não, não custa nada, eu corro mais um pouquinho e vou fazer o que a pessoa me falou. Se eu disser não, ela vai ficar chateada comigo, ela não vai mais querer conversar comigo. É isso que passa. Talvez, na infância, você quisesse uma atenção dos seus pais quando você era bem pequenininho, que você nem entendia que eles estavam ocupados, trabalhando, quando eles não te deram. As pessoas que são extremamente pirracentas, adultos, chantageistas, se fazem de vítima. Quanta gente se faz de vítima? Porque elas aprenderam que é assim que elas recebem atenção. Da mesma maneira que a criança, que se você, ela fizer uma pirraça hoje, você der o que ela quer, né? Se ela fizer outra pirraça ali na frente dos outros, que você morre de vergonha, aí você faz mais rápido ainda. Ela para na frente da loja de brinquedos, se esperneta, você dar o brinquedo para não passar aquela vergonha na frente dos outros. O que vocês acham que essa criança vai fazer quando ela crescer? Pirraça, ela não vai se jogar no chão, mas vai fazer bico. Adolescente vai sair batendo a porta que não quer que não quer nem saber o que vão falar. A gente aprendeu a ser assim. Agora, eu preciso ser assim? Não. Se eu aprender, né? É amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Tem hora que eu esqueço essas coisas. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá vendo? notar a dica. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, é como a ti mesmo. A gente tem que se amar. Se eu gostar de mim, se eu tiver orgulho do jeito que eu sou, porque eu aprendi que é bom, então isso não me serve. Me fazer de vítima e fazer de conta que eu preciso, né? Ai, mas olha, ninguém me dá atenção. Eu queria tanto que vocês me dessem uma atenção. Eu queria tanto tomar café com você. Eu queria tanto que você viesse almoçar comigo no Natal. Pai, você não quer vir? Você não gosta de mim? Você vai lá para a casa da sua sogra? Você vai ficar na casa dos seus amigos? Isso é coisa de... É a mesma coisa que a criança que se joga na loja. Aí você faz aquela cara e a pessoa morre de culpa que não está fazendo o que você quer. e a gente faz isso direto. Podem pensar em N situações na vida de vocês que a gente faz isso. Eu te dei tudo, né? Num relacionamento. Faço tudo por você. Né? Estou aqui à sua disposição e você vai jogar bola? Fica comigo aqui. Mesmo que a pessoa tiver pau da vida, porque quer jogar bola. Naquela hora, ela não quer te abandonar nem te deixar, mas naquela hora a pessoa quer jogar bola. Você vai sair com seus amigos com o passeio na rua e ele também vai falar Ai, mas eu te amo tanto. Fica aqui do meu lado. Me faz companhia. Às vezes nem anda a boca para falar com você porque está prestando atenção no jornal. Mas quer que você esteja ali. Daquele lado. E você faz. Se você sair e fizer o que você quer, né? O que você acha que deve. Vai quebrar alguma coisa? Não vai, gente. Será que você vai ficar melhor com você mesmo? A gente quando estuda a doutrina, né? Que a gente pega aquela parte lá de fazer a nossa parte, né? Bati, abre-se, vou-zar. A gente sabe que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas a gente fica ansioso como aquele discípulo e fica se perguntando qual é a minha parte? O que que esse Deus que é puro amor pode achar que é a nossa parte? É a gente estar bem com a gente. A gente tomar atitudes que façam eu ser amoroso, que me façam me sentir bem. Mas isso não é uma atitude egoísta, não. Adianta você almoçar na casa da sogra da sua mãe porque você, porque ela fez essa chantagem. pau da vida e dando fora em todo mundo porque você gostaria de estar na sua casa, por exemplo, só com seus filhos. Isso acontece muito. A Natal é dia de reunir a família toda. Às vezes você tem um núcleo que você gostaria de passar ali a noite toda, mas não pode porque senão o resto vai te crucificar e te excomungar porque fulano não quer vir, quer ficar em casa. Aí você vai aborrecido, doido para voltar para casa, não come direito porque deixou umas coisinhas em casa para fazer o que você quer, ou você vai passar na casa de todo mundo que tem que passar e não fica em casa nenhuma, não aproveita nada de ninguém porque não dá nem para conversar. De tão rápido que é fazer uma via cruz. Tem gente que fala não, dia de Natal é dia de maratona via cruz que eu tenho que ir na casa de um monte de gente. Gente, é para ser isso? É para ser essa coisa estafante que no final das contas você está doido para ver pelas costas porque você não aguenta mais ou seria melhor que você realmente ficasse na sua casa fizesse uma prece lesse um evangelho ou fosse dormir e no dia seguinte sei lá fosse visitar as pessoas que acham que são importantes para você também. O que que tem fazer isso? Que culpa é essa que a gente tem? porque quando a gente bota as coisas fora da gente em pessoas em valores em coisas em adquirir em posse fama fortuna tudo isso gera um apego você se apega você acha que você é dono das coisas e das pessoas você pode ter uma casa maravilhosa na praia você pode ter uma casa maravilhosa em Nova Friburgo e numa daquelas desses momentos que a gente viveu acabou a casa tudo é nosso por empréstimo então a gente tem esse criou esse medo e a gente se apega a esse medo e aí a gente se recolhe e a gente não quer mais fazer aquilo que a gente precisa fazer a gente fica meio perdido então o que que a gente pode fazer para mudar isso? O que que eu posso fazer para ser mais verdadeiro comigo mesmo? porque não vai ter coisa melhor do que ser verdadeiro com você mesmo aí se você tiver uma atitude que o outro não gostar a gente não se justifica tanto porque quando a gente começa a se justificar muito porque nem a gente acredita na gente você começa a olhar para o outro olha não mas eu não fui eu não fui porque você sabe que a minha filha falou que o marido e que não sei quem que aconteceu não sei o que lá você começa a se justificar agora simplesmente você tem certeza de que você fez o melhor olha esse ano eu quis ficar na minha casa foi maravilhoso como está sendo maravilhoso estar aqui com você agora não vamos ficar falando disso não vamos aproveitar esse momento então essa é a primeira dica para a gente viver melhor viver o momento presente é o agora eu não posso estar aqui com vocês e pensando no fantástico que vai começar no lanche no amanhã porque amanhã eu tenho que acordar cedo eu tenho que fazer muita coisa não adianta porque nem você aproveita aqui e nem vai conseguir fazer as coisas lá porque hoje em dia não é só questão de idade a idade ajuda bastante a gente esquece tudo você sai daqui vai para ali bota a chave não sei onde já não sabe mais onde a chave isso era uma coisa que era depois dos 40 que a gente começava a ir botar o lixo aí vinha uma carta aqui pega a carta já deixou o lixo já não sabe mais o que foi pegar o lixo três horas depois você passa lixo olha o lixo o que esse lixo está fazendo aqui era uma coisa de idade agora eu vejo em jovens acontecer a mesma coisa por quê? porque a gente não está atento ao que a gente está fazendo agora neste momento e o único momento que existe é esse porque o fim do mundo o fim sei lá de que vai chegar e a gente nem sabe que horas é eu só sei que eu estou tendo a oportunidade de estar aqui agora o que passou eu já fiz o melhor o que eu sabia o que me ensinaram não interessa mas eu só posso ser nova eu só posso dar um passo pro meu amanhã ser diferente se agora eu estiver completamente concentrada no que eu estou fazendo e puder escolher escolher outra coisa escolher quando alguma coisa de fora vem te atinge você pode escolher não isso agora não me serve mais eu não vou agir eu não vou fazer chantal vou falar minha filha vai pra onde você quer na boa amanhã a gente se vê ou a gente almoça essa semana que vem a gente janta tal dia né vamos fazer as coisas diferentes mas é só se eu estiver atenta no agora no momento que eu estou vivendo que eu consigo isso se eu conseguir isso não é difícil não gente isso não é difícil é só a gente é uma outra programação que a gente está botando pra gente mas é uma programação que eu que escolhi não os outros eu não deixei que os outros escolhessem pra mim eu estou escolhendo viver assim a partir de agora e não importa lógico que você vai fazer um monte de vezes coisas que não é aquilo que você escolheu porque você está acostumado mas você vai tendo condições de se avaliar melhor e aquilo vai virando uma outra rotina pra você outra coisa é isso de deixar a gente a gente se esvaziar né deixar fluir a gente é muito preso a esses conceitos que a gente tem muito apegado a querer controlar e aí ou a gente se afasta ou a gente se ilude como eu coloquei todas as vezes que eu estou sofrendo com a atitude de alguém é porque eu me iludi de alguma forma eu criei uma expectativa de como o outro tinha que agir se ele não agiu do jeito que eu achava eu fico frustrado e da mesma maneira com a gente mesmo não a partir de hoje eu não vou mais dar fora na minha mãe eu vou tratar a minha mãe diferente aí ela pisa no seu calo uma vez duas três você até consegue daqui a pouco você dá um foraço aí você fala ai meu Deus eu não sirvo pra isso mesmo né eu estou frustrada eu não sirvo pra nada mesmo não consigo mudar nem isso vai gente tenta de novo e de novo e de novo e de novo porque são as oportunidades que a gente tem de ser diferente a gente a gente tem que aprender a botar um ponto nas coisas né a minha filha não quer vir porque ela não gosta de mim porque ela é isso porque ela é aquilo a minha filha não pode vir aí liguei pra alguém do celular essa também é boa liguei pro celular a pessoa não atende filho normalmente não atende mas tem outras pessoas também que não atendem por que que não me atendeu não me atendeu porque porque já fica imaginando 500 mil coisas ah se é filho tá na madrugada aconteceu alguma coisa eu não tô conseguindo falar eu preciso saber onde tá esse desespero sai do seu centro da coisa só tem duas coisas três coisas que pode ter acontecido ou a pessoa não quis atender porque o celular nos deu essa oportunidade você olha vê quem é deixa pra lá não pode atender ou não viu simples ponto a pessoa não atendeu o celular parar de imaginar as razões os motivos e já brigar eu tenho que admitir que como mãe cansei de fazer pra que que você quando eu era menor agora não mas quando ela era adolescente pra que que eu te dei esse celular você nunca atende isso já tá de marcação quando vê que sou eu e não era né eu podia não ser mas não atendeu o ponto então a gente precisa aprender a botar ponto nas coisas não ficar porque aí a gente ó se a gente achar então que aconteceu alguma coisa com alguém pronto a gente sai num desespero a gente fica num desespero e a gente percebe que em 99,9% das ocasiões não era aquilo que a gente pensava não era a desgraça que a gente pensava porque também como tem um dito popular desgraça chega logo né notícia ruim chega rápido não tem isso talvez isso seja uma verdade talvez não mas a gente precisa pensar sobre isso pra mim isso é verdade então vou ficar tranquila adianta eu me desesperar eu vou poder resolver alguma coisa se eu ficar nesse estado não então eu vou confiar olha outra palavra maravilhosa tudo não é perfeito tudo não acontece no momento que tem que acontecer se acontecer alguma coisa eu vou ficar sabendo eu vou poder agir ou não nós brincamos de ser deuses você acha que se você não souber o negócio vai ter que engolar quem está no comando disso tudo é você não então meus irmãos dá pra relaxar sabe eu não estou no comando disso tudo se quem está está relaxado né porque sabe o que faz eu que nem sei ainda vou ficar desesperada achando que eu tenho que resolver todos os problemas de todas as pessoas então a gente tem que aprender não se pré ocupar é um desgaste de energia é uma suga a gente né ficar desesperado ficar preocupado é uma coisa horrorosa aí você liga de 5, 5 segundos né nem dá não adianta não está atendendo não adianta aí liga para os amigos todos para a família dos amigos todos aí se falar que não sabe onde está então aí pronto o desespero te pega então a gente tem que confiar essa é uma palavra chave é confiar não é ficar parado esperando que tudo aconteça porque tem que tudo acontece do jeito que tem que ser tudo bem mas tem as nossas escolhas ali agora de fato eu vou poder agir nas situações quando elas aparecerem para mim então tem que quer dizer pode até infartar quando não aconteceu nada com a pessoa e aconteceu com você você vai parar lá no hospital com a pressão lá não sei aonde e a pessoa está de repente dormiu isso aconteceu comigo quando eu era adolescente a gente estava na casa de praia eu cheguei de tarde depois do almoço tinha uma rede do lado de fora não tinha ninguém em casa eu deitei e dormi a rede fechou eu deitei ali e dormi meus pais com meus irmãos tinham ido comprar alguma coisa eles voltaram me acharam ficaram desesperados numa cidade que não conhecem e tal não tinha acontecido nada na verdade estava dormindo dentro da rede se eles tivessem entrado em casa e não saído desesperado querendo nessa época não tinha celular não saído olhando para tudo quanto é lado eles teriam me achado porque iam passar pela rede e iam ver que tinha um bolo ali dormindo então a gente aprende com a vida com as pequeninas coisas mas se a gente tiver olhos para ver se a gente tiver ali ouvidos para ouvir e olhos de ver tudo que nós necessitamos é muito simples só que a gente complica nossa como a gente complica é muito simples o que a gente pode fazer pela gente e nesse sentido a gente precisa meus irmãos a gente precisa aprender uma outra coisinha que é a não julgar como é fácil para a gente julgar né como nós vivemos um período grande nessa coisa de certo e errado de condena e absolve a gente tem uma facilidade de julgar os outros e a gente mesmo também não vou dizer só os outros está certo está errado isso serve para mim isso não serve para mim a pessoa não serve para lidar comigo porque fez tais atitudes mas eu também faço atitudes que eu não gosto em mim não faço coisas que eu não gosto porque que eu não posso me abrir para olhar também as atitudes boas e as coisas legais que essa pessoa tem é para isso que a gente está aqui para conviver se eu não consigo conviver com a pessoa é porque ela tem muito em comum comigo tem muito de mim que eu vejo nela por isso eu não consigo a minha dificuldade as minhas dificuldades eu estou vendo nela e eu não consigo é insuportável aquela pessoa começa a pensar por que que a pessoa é insuportável julgamento quando a gente for falar alguma coisa de alguém também tem uma outra historinha que é das três peneiras de Sócrates um homem foi ao encontro de Sócrates levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse quero te contar uma coisa a respeito de um amigo meu espera um momento antes de você me contar eu quero saber se você se fizeste passar essa informação pelas três peneiras que três peneiras o que você está querendo dizer vamos peneirar aquilo que você quer me dizer devemos sempre usar as três peneiras se não as conheces presta bastante atenção a primeira é a peneira da verdade você tem certeza de que o que você quer me dizer é verdade lembre que a gente falou lá no início que verdade é uma coisa que vem daquilo que a gente vê daquilo que a gente aprende a gente pode afirmar que alguma coisa é verdade foi o que ouvi os outros contarem eu não sei exatamente se é verdade a segunda peneira é a da bondade com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade ou não envergonhado o homem respondeu devo confessar que não e a terceira peneira é a da utilidade pensaste bem se é útil que você veio falar não na verdade não então disse o sábio se queres contar-me o que não é verdadeiro nem bom nem útil é melhor que você guarde para você então é por aí a gente julga as pessoas a gente condena quem nos espalha para os outros é igual a fulano você sabe o que ele fez o que ele fez comigo o que ele fez com a minha filha o que fez sei lá com quem pronto e isso é igual jogar penas coisas ao vento você não pega mais a maledicência é uma coisa que você pode depois dizer que você se enganou que vai ficar sempre a dúvida a gente hoje em dia eu vejo acontecer muito isso a respeito da opção sexual das pessoas hoje em dia está difícil ter uma amiga mulher ou vocês terem amigos homens que o outro já não começa a pensar se você for mais adulto não for um adolescente que mora em república e precisar numa situação dividir uma casa com alguém ah pronto já desperta isso nas pessoas ah mas fulano mora com outra mulher mora com outro homem não sabe nem o que está acontecendo na vida das pessoas agora se você pergunta isso para alguém você acha que fulano é você já lançou uma dúvida que de repente a pessoa nem tem trejeito e o outro já vai olhar achando que tem já vai olhar aí que era esquisito eu estou marcando bobeira aí para que julgar os outros cada um faz as escolhas que pode que sabe em qualquer sentido ah fulano enriqueceu deve ter roubado alguém olha que coisa séria as vezes a pessoa ganhou herança trabalhou muito e a gente joga isso mas isso faz mais mal para a gente do que para os outros então julgamento não vamos julgar as pessoas vamos fazer esse exercício diário de não julgar o outro uma outra coisa que é muito importante a gente trabalhar é o desapego se desapegar das coisas das pessoas não deixar de gostar não deixar de amar mas manter-se é não achar porque o apego tem a ver com ser propriedade né ser dono o desapego das coisas é você estar mais apto querer mais é se conhecer buscar sua paz sua tranquilidade saber que quem está no controle no comando do universo é Deus não somos nós eu posso ajudar nessa situação neste momento com essa pessoa posso então eu vou fazer alguma coisa eu não posso ajudar então eu vou entrar em prece eu vou orar para que os espíritos para que eu possa mobilizar né o pensamento é o veículo do universo que eu possa mobilizar a minha intenção e que a pessoa possa receber a ajuda que ela precisa que eu naquele momento não posso dar olha que coisa bonita que coisa fácil de fazer eu não preciso me descabelar nem sair do meu eixo quando a gente fala em desapego das coisas do que está ao redor não é se tornar egoísta muito pelo contrário é você confiar é você buscar essa consciência de Deus que está dentro de você para você poder ter discernimento não adianta eu conhecer a doutrina inteira de cabo a rabo se eu me mantenho no desequilíbrio por tudo então não entendi nada e aí é que eu acho que eu penso isso é uma isso é uma crença minha né de que a intenção é tudo você tem que ter uma intenção ao fazer as coisas vai fazer por fazer aí eu venho no espiritismo porque eu acredito sim que tem reencarnação mas o que significa a reencarnação para você significa oportunidade abençoada ou significa que eu posso deixar rolar que eu vou ter outra oportunidade o que significam essas palavras o que significam esses princípios da doutrina esse Deus que é a causa primária de todas as coisas que é um ser perfeito o que significa ser perfeito me largou aqui para sofrer eu não posso contar com ele porque eu tenho que cumprir um karma mesmo então eu tenho que sofrer eu não posso contar com ajuda o que é que Deus na sua infinita né na sua nisso tudo que ele é que não dá nem para falar não tem palavras que a gente conheça para defini-lo a não ser definição que realmente ele é uma causa primária de todas as coisas ele sustenta e controla o universo o que ele significa na minha vida quando eu estou chateada quando eu estou com raiva eu deixo Deus de lado e só vou me portar com Deus no domingo ou na terça ou quando eu pego o evangelho no lar né quando eu chego lá na minha casa e quero que todo mundo vire irmãozinho e vamos conversar só na reunião mediúnica porque eu venho ajudar os desencarnados o que é isso o que significa para mim né que eu sou um espírito imortal a pluralidade das existências essa coisa né esse princípio básico de que eu vou ser perfeito na medida do que é possível ser perfeito o que que é para mim isso de verdade posso saber decorado e não significar nada o que não faz eu mudar em nada a minha atitude o que significa para mim a comunicabilidade dos espíritos o que significa o saber que o lado de cá o lado de lá mundos superiores mundos inferiores planetas de provas de expiação está tudo interligado o que significa para mim isso em que eu me ligo porque a gente a gente é pura energia a gente é puro fluido então a gente está aqui para o encarnado eu posso querer mostrar que eu estou muito bem mas não está e não perceber mas o mundo espiritual está aí eu emito o que eu sinto e o que está dentro de mim para esse universo e se eu estou mal se eu sou pessimista quem que você acha que vão ser meus amigos minhas companhias espíritos assim se a gente consegue subir um degrau ser melhor meus amigos a gente sai da sintonia da faixa vibratória de um monte de coisa e daqui a mais um pouquinho a gente vai poder ajudar esses irmãos que estão existem muitos irmãos que são inferiores ao estágio que a gente está agora existem muitos que são superiores e ninguém fica descansando aí a gente vai trabalhar sempre incessantemente para o progresso da humanidade para o progresso do universo agora se eu sou inconsciente do que eu sou e do que eu estou fazendo vocês acham que a gente ajuda ou a gente é influenciado aí nesses momentos da nossa inconsciência a gente é muito mais influenciado do que a gente é agente sujeito da ação quando a gente vai se tornando consciente que a gente vai trabalhando o nosso interior a gente fica muito mais agente porque a gente percebe que não dá para amar a Deus sobre todas as coisas sem amar ao próximo sem amar a gente então se eu estou bem de verdade porque eu não vou estender a mão para alguém do meu lado vou agora se eu estou muito preocupado com o meu mundinho com os meus probleminhas que às vezes nem existem fui eu que criei isso eu vou fazer alguma coisa não vou porque eu não tenho tempo eu não tenho paciência ai fulano é muito chato não dá para mim não vou ajudar não ajuda você aí porque para mim não dá vocês entendem o que que faz a consciência quando a gente vai se tornando consciente a gente vai podendo até transformar aquilo que é negativo na gente numa coisa mais positiva a gente sai do automático e passa a ser um agente um sujeito de ação é isso que a gente quer só depende da gente só depende de nós tem tantos mundos habitados né também é um princípio da doutrina espírita vamos viver mundos melhores vamos trabalhar como o C.A.M.A.L.E. costuma dizer vamos nos trabalhar para sair fora mas não é para sair fora para se livrar não porque tem gente também que acredita no mundo dos espíritos né na comunicabilidade dos espíritos mas é para se livrar está sentindo a influência vai lá procura alguém dizendo como é que eu faço para parar com isso como é que eu faço eu não quero isso o que é isso não quero saber eu me sinto esquisita eu fico durmente eu não quero isso mas não é para isso né foi dada uma permissão de Deus para que algum espírito chegue perto de você e você é sensível para isso tem uma função é de alguma forma você pode ajudar se você orar se você fizer uma prece se você emitir bons fluidos se você pensar no centro onde essa pessoa né onde esse espírito vai ser trazido para ser ajudado para a equipe do mundo espiritual que trabalha na casa não é para se livrar então a gente querer sair do planeta terra também não é para se livrar ai peraí eu quero me livrar disso não eu já passei por isso então eu posso entender e Jesus o aniversariante do dia simbolicamente é o espírito mais perfeito que veio a terra mas ele não nasceu assim não gente ele não é exceção do criador não Deus não faz regras não tem exceção nas regras ele é tudo que ele é porque ele trabalhou para isso e nós podemos ser vamos ser mas a gente precisa se dedicar a ser isso e para a gente 50, 60, 100 anos passam muito devagar as vezes quanto mais velho a gente vai ficando a gente vai achando todo mundo novinho se falar comigo que alguém de 60, 50 anos é velho que nada gente é muito novo que isso agora quando eu tinha 18 de 40 já era idoso já estava podia podia aposentar e ficava lá fazendo tricô não servia para mais nada então as oportunidades que a gente tem passam rápido e a doutrina o que é a doutrina para a gente? a Sueli contou uma história na terça que eu achei fantástica que o mestre mandou o discípulo botar sal num copo e tomar e ele disse que aquilo era horrível o que você achou disso? horrível ah, então agora vem comigo botou a mesma quantidade de sal num lago agora a prova o que você achou? é bom não sentir o sal pois é a doutrina é o lago porque quando a gente entende as coisas sabe quando mistura o que eu sou no que o universo é na minha finalidade de estar aqui quando eu realmente entendo isso com o coração com o meu sentimento e não só com a minha razão não tem gosto está tudo tranquilo agora se eu pegar e tomar um copo cheio de sal porque eu estou pensando só no meu umbigo é ruim é ruim aí não dá para adorar a vida não dá para amar a Deus sobre todas as coisas então esse Natal esse momento que a gente está vivendo hoje eu desejo é a minha intenção e é de coração o que a gente conversou aqui hoje que tem tudo a ver com a doutrina espírita possa ter atingido a vocês muito mais no coração no sentimento do que na razão porque a gente se justifica ah ela falou tudo certo tudo bem mas é difícil para caramba agora não dá para quando eu me aposentar eu penso nisso quando eu casar eu penso nisso quando eu arrumar um emprego novo eu penso nisso agora eu preciso pensar em outra coisa então eu desejo que realmente a gente tenha podido estar aberto né quando eu falei no início que a gente possa estar atento a nós mesmos porque a vida nesse planeta de provas e expiações com tudo que está aí pode ser muito mais bonita do que a gente vê são olhos de ver ouvidos de ouvir então é esse o meu voto de Natal de ano novo em 2013 2013 acho que está até aberto aqui não, isso aqui não 2013 será para cada um de nós o que que o ano novo irá nos trazer 365 oportunidades isso multiplicado por todos os segundos que a gente vai viver em 2013 chegando ao fim dele ou não encarnados com fim de mundo fim de vida recomeços né para quem está desencarnado aí são oportunidades não vamos fazer planos que a gente já sabe que não vai fazer né aqueles planos mágicos cheios de ilusão para a gente chegar no final desse outro ciclo e dizer que não dá mesmo vamos encarar a vida como uma oportunidade muito obrigada a todos e boa noite queridos vemos aí essa série de reflexões que tem que tocar em cada um de nós eu sempre lembro aqui que a gente não vem aqui para botar a caixa na cabeça para escutar e sair daqui cego não nós devemos sair daqui até com dúvidas dizem os filósofos que quem não tem dúvida está mal informado nós devemos estar sempre procurando aprender se entender não é decorar as coisas que os livros falaram que os escritores lá fora estão escrevendo é nos situarem nós mesmos é tão comum a gente ver pessoas que leem tudo conhecem tudo já pesquisaram tudo mas elas não têm uma definição própria elas não são elas não são elas como ela disse ela não é o agente o sujeito da ação ela não conhece tem informações de todos os lados mas não consegue ser ela mesma nós mesmos nós temos que procurar isso viver a nossa simples vida quando nós começarmos a deixar de lado aquela pretensão de sermos os melhores do mundo o centro do universo o centro da galáxia quando nós deixarmos essa ideia boba de buraco negro a gente começa a se encontrar e a ser normal ser normal a gente acha que quando nós temos problema tudo tem que parar o universo porque nós estamos com problema não vai parar coisíssima nenhuma as pessoas do nosso lado às vezes não vão nem ligar pra gente mas e daí nós somos nós nós somos um no universo em meio a a um infinito de outras personalidades de outras é inteligências também mas Deus deu a incumbência a cada um de cuidar de si mesmo a solidariedade a fraternidade que decorre do autoconhecimento e da transformação no bem de cada um aí a solidariedade a caridade é uma consequência quando se fala caridade caridade é um produto final fala caridade eu vou fazer a caridade mas o cara é desonesto então um fundamento básico pra se fazer caridade é ser honesto senão você não está fazendo caridade você pode estar ajudando alguém fazendo uma assistência social mas não está sendo caridoso porque essas virtudes essa vocação ela se refere a você a mim a cada um de nós então como nós vimos aqui no curso da palestra nós temos que nos entender nós temos que tomar as iniciativas fazer realmente acontecer deixar de pensar que somos o centro do universo o mais importante da cidade o mais importante da rua o mais importante da família temos que tirar essas bobagens dentro da gente e isso nos atrapalha muito porque nós sempre estamos com aquele pique aquele contágiozinho aquele salitrezinho no coração de que nós somos superior a alguém nós estamos por cima de alguém nós temos que localizar bem isso dentro de nós e atacar isso perdoar por exemplo um ponto de partida não tenhamos desafetos mal-estar cabemos eliminemos isso então nós vamos terminar um ciclo de vida uma vida inteira reclamando nos achando injustiçado como ela falou nos sentindo vítimas e na realidade nós perdemos foi a oportunidade de nos resolvermos como pessoa como indivíduo isso cabe a cada um de nós cabe a cada um de nós não adianta você querer que o mundo acabe que o universo dê um estanque para você ser atendido nós estamos nesse processo e esse processo envolve sacrifício abnegação aborrecimento sofrimento tudo faz parte faz parte a doutrina espírita é encantadora e maravilhosa porque ela mostra isso para a gente não está nos enchendo de ilusões não venham aqui que os problemas vão estar resolvidos nada nós viemos aqui para entender o problema e saímos com ele mas com a solução com um rumo com uma uma informação uma diretriz capaz de ajudar a resolvê-lo lá fora então nós não viemos aqui para deixar o problema aqui nós vamos sair com ele mas com informações para lidar com ele e vamos resolvê-lo com certeza se nós nos dedicarmos se nós nos interessarmos então nós temos que realmente assumir essa postura de senhores da nossa transformação senhores da nossa felicidade e senhores da nossa desgraça eu costumo lembrar que construir a infelicidade é mais difícil do que construir a felicidade porque para construir a sua infelicidade você precisa somar uma série de inferioridade de maus feitos na vida para você ser infeliz lá na frente e para você ser feliz basta você ir juntando uma série de coisas boas e nenhuma dessas séries de coisas boas trazem mal-estar trazem coisas ruins porque elas são boas então na frente o somatório das coisas boas que proporcionaram bem-estar em cada vez que você as praticou vai ser a felicidade que nós queremos e para ser infeliz nós temos que ir praticando uma série de infelicidade uma série de coisas ruins uma série de coisas negativas para lá na frente nós conquistarmos a infelicidade então felicidade ou infelicidade são conquistas pessoais sendo que eu posso garantir que para conquistar a felicidade é muito melhor muito mais fácil muito mais saudável do que para conquistar a infelicidade ser infeliz é difícil o cara tem que ser tralha a vida inteira para ele no fim conseguir ser feliz e ser tralha a vida inteira não traz nada de bom nenhum bem-estar tem gente que se acha o mártir do universo tudo acontece de ruim em cima dela ela é a desgraça do universo ela é o para-raio da galáxia não é assim pessoal coloquemos no nosso lugar nós devemos ser simples humildes nós somos nós somos melhores do que ninguém nem estamos querendo ser melhores do que ninguém nós queremos nos conhecer e nos resolver não é bacana o espiritismo traz informações convincentes fortes para nós para nos ajudar traz sim traz vale a pena conhecer o espiritismo com certeza beleza Obrigado.